A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, concluiu na quarta-feira a nova denúncia contra o presidente Michel Temer. O PMDBista deve ser acusado de dois crimes, organização criminosa e obstrução de justiça. A previsão é de que a denúncia seja apresentada até o fim da tarde desta quinta-feira. Veja mais em Brasil247.com. O Ministério do Trabalho liberou nesta quinta-feira, 14 de setembro, o pagamento do abono salarial do PIS-PASEP para os trabalhadores nascidos no mês de setembro. O benefício ficará disponível para o saque nos bancos até o dia 30 de junho de 2018. A partir desta data, os servidores públicos com inscrição de final 2 já poderão retirar o benefício no Banco do Brasil e os trabalhadores da iniciativa privada poderão sacar em qualquer agência bancária da Caixa ou em casas lotéricas de todo o país. Veja mais em agenciabrasil.com. A votação da reforma política gerou nova polêmica na sessão da quarta-feira no plenário da Câmara dos Deputados. Após mais de cinco horas de debates e a tentativa de alterar o texto base da votação, o presidente Rodrigo Maia suspendeu a sessão por falta de quórum e adiou novamente a apreciação da proposta de emenda à Constituição 77 de 2003, instrumento que estabelece mudanças no sistema político eleitoral e da criação de um fundo público para financiar as campanhas. O tema da reforma política deve voltar à pauta da Câmara na semana que vem. Veja mais em sul21.com. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com.